E depois da chuva um vento frio Veio secar meu rosto Quando eu quis chorar você sorri E mais uma vez eu vi voltar Aquele velho fogo Que vai andar comigo toda vez Que eu quiser dançar na chuva Que eu quiser cantar na rua Viver o amor de um jeito novo Novinho toda vez Que usar a minha fantasia Tocar a noite pelo dia E um beijo me fizer voar Oh, 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 oh Quando eu quis chorar, você sorriu e mais uma vez eu vi voltar Aquele velho fogo que vai andar comigo toda vez Que eu quiser dançar na chuva, que eu quiser cantar na rua Viver o amor de um jeito novo, novinho, toda vez E usar a minha fantasia, trocar a noite pelo dia E um beijo me fizer voar Oh 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 Amém